A partir de hoje, os médicos das urgências e das unidades privadas já podem passar baixas a doentes graves. A ideia é reduzir a pressão nos cuidados de saúde primários. Até agora, quem fosse tratado nas urgências e ficasse incapacitado para o trabalho, tinha de ir nos dias seguintes ao médico de família para pedir uma baixa. A mudança decorre de um decreto-lei aprovado em dezembro do ano passado, de acordo com a portaria publicada, são considerados serviços competentes para passar baixa as entidades prestadoras de cuidados de saúde públicas, privadas e sociais, designadamente cuidados de saúde primários, serviços de prevenção e tratamento de toxicodependência e cuidados de saúde hospitalares, incluindo serviços de urgência. A partir de hoje, um utente que tenha sofrido uma situação de doença aguda urgente e que tenha sido observado num serviço de urgência, pode ficar logo com o atestado passado pelo médico que o tratou. No entanto, para evitar que utentes não urgentes passem a dirigir-se às urgências apenas para obter uma baixa, a medida não se aplica a utentes com pulsar azul ou verde. O alargamento a 90 dias do período de baixa médica para doentes oncológicos, doença isquémica cardíaca ou AVC também entra hoje em vigor. Até aqui, os doentes com patologias incapacitantes tinham de renovar a baixa a cada 30 dias. O governo reconheceu que os limites que estavam em vigor até agora estavam desajustados por obrigarem os utentes em condições de vulnerabilidade e limitação de mobilidade a ter de se deslocar todos os meses ao centro de saúde apenas para renovar a baixa médica. Nas situações de pós-operatório, os limites temporais para o período inicial e para a prorrogação passam a ser de 60 dias e de 180 dias nas situações de tuberculose. A portaria entra em vigor, mas apenas para os beneficiários da Segurança Social. Para já ficam de fora os beneficiários da ADSE, que descontam para a Caixa Geral de Aposentações.